Meus queridos adolescentes, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, queremos louvar a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui cooperando com a superintendência da Escola Bíblica Dominical, a pessoa do nosso querido evangelista Renato Torres e todos aqueles que fazem a superintendência da Escola Bíblica Dominical, a qual nessa feita nós iremos estudar sobre a lição dos adolescentes, que está abordando o tema a história da igreja para os adolescentes, onde a lição de hoje nós iremos abordar a lição de número 10, que vai falar sobre os primeiros passos do evangelho no Brasil. E eu quero convidar você, queridos adolescentes, para abrir a sua Bíblia, para nós lermos o texto bíblico, que está lá no capítulo de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, vamos ler alguns versículos da parte de Deus, que diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versos 14 ao 17, que diz, Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois, não vos amendoteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmado. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedi razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados, os que defamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Glória a Jesus. Qual a lição de hoje? Tem como objetivo enfatizar a importância de não nos rendermos as barreiras que se levantam contra a evangelização. Resaltar que a história da evangelização do Brasil é marcada por momentos de terríveis perseguição, mas também de conquista. estimular os alunos a serem perseverantes e fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aonde a lição de hoje, ela tem alguns tópicos, a qual o primeiro tópico vai falar sobre o primeiro culto e os primeiros obreiros. A qual o segundo tópico vai falar sobre o fim da França Antártica. E o terceiro tópico vai falar sobre os holandeses no Nordeste do Brasil. E o quarto e último tópico vai falar sobre a fidelidade até a morte. Marca esse período da evangelização no Brasil. Glória a Jesus. A qual, meus queridos adolescentes que estão nos escutando. A qual o tema vai falar sobre a evangelização no Brasil. Aonde nos primeiros dias, momentos, primeiros anos da evangelização no Brasil foram momentos difíceis para aqueles que estavam evangelizando. A qual, diante da perseguição que estava acontecendo na Europa, na França, alguns dos irmãos que ali estavam, vieram para o Brasil para se iniciar a evangelização no Brasil. E isto marca o início da vida da era protestante aqui no Brasil. Aonde o tópico 1 fala sobre o primeiro culto e os primeiros obreiros. Quando fala que o primeiro culto evangélico em nosso país, que na época era conhecido como Terra de Veracruz, foi também o primeiro do continente americano. E com a vinda dos franceses para o Brasil, a estrutura que eles criaram era arrojada e forte. Passou a ser criada no Brasil quando o próprio Calvino envia para o Brasil 14 crentes preparados. Entre eles, dois pastores, Pierre Richer e Guilherme Chartier. E com eles vieram um estudante de teologia chamado Jean de Lerry. Aonde eles se iniciam a evangelização no Brasil. E é interessante que esse início da evangelização no Brasil é marcado por luta, por perseguições, por dificuldade. A vida daqueles missionários que vieram ao Brasil para evangelizar, para trazer a palavra do Senhor, para evangelizar não foi fácil. Foi momento, foi um período difícil. Interessante que eles não desistiram, embora passando por dificuldade, embora enfrentando luta, enfrentando perseguições. Ele permaneceram convicto na evangelização do Brasil. Quem pode dizer glória a Jesus? Interessante que o estudante de teologia que veio, chamado Jean de Lerry, ele prega aos índios. E ele tem tão importância na evangelização no Brasil, que ele, além dele pregar para os índios, ele traduz para a língua indígena. E que ele prega sobre o Salmo 103. Isso é muito interessante, porque isto marca, é o ponto inicial da evangelização. De falar de Cristo, de falar de Jesus aqui no Brasil. E o primeiro culto que se inicia no Brasil é realizado pela igreja presbiteriana, a qual, quando ela estabelece aqui no Brasil, ela prega o evangelho, inicia ali o culto de forma oficial, aonde se dá por forma oficial o culto, aonde tem um pastor, aonde é celebrado a primeira Santa Ceia do Senhor. Foi realizado num domingo, no dia 21 de março de 1557. Veja a importância que esses missionários tiveram. Vale relembrar, vale trazer aqui a memória que não foi fácil para eles. Aonde eles enfrentaram perseguições, mas eles não desistiram do evangelho de Cristo. Eles não desistiram de evangelizar. Aqui eles se estabelecem. Aqui eles pregam o evangelho. Prega aos índios. Prega aos portugueses. E ali ele vai estabelecendo de forma oficial o culto. Isso é importante para o Brasil naquele momento. Porque muitas transformações sociais aconteceram com a vinda dos missionários ao Brasil. Isto muda, isto marca o século XIX. Aonde foram provocados pelo evangelho brasileiro. Aonde muitos protestantes, muitos missionários, muitos daqueles que estavam evangelizando. Era a favor da libertação dos escravos. A importância dos missionários aqui no Brasil não se deu só apenas para evangelizar, para pregar a Cristo. Mas também para transformar a vida social que estava naquele momento, daquela situação. E é interessante que depois que os franceses saem do Brasil, os holandeses agora são estabelecidos. E eles vão ao nordeste do Brasil. Ele vem para o nordeste do Brasil. E junto com aqueles holandeses, vem também alguns judeus que aqui estavam. E agora eles começam a pregar o evangelho. Pregar a Jesus Cristo. Por onde eles entravam. As aldeias que eles iam. Os vilarejos que eles entravam. Eles pregavam o evangelho. Pregavam a Jesus Cristo. Com dedicação, com amor. Muitos deles perdendo a sua própria vida. Por não negarem a Cristo. Por não negarem a sua fé. E isto marca. Isto é como se fosse uma semente jogada ao chão. Que veio brotando. Veio gerando os frutos. E hoje nós estamos vivendo um período. Onde nós temos liberdade para pregar o evangelho. Nós temos liberdade para ir para um culto. E cultuar, adorar e engrandecer ao nome de Jesus. Tudo isto é o fruto de um trabalho glorioso. Que os missionários fizeram quando vieram para o Brasil. Para estabelecer o evangelho. Para pregar o evangelho. Talvez, adolescente, você esteja dizendo que é muito novo ainda para evangelizar. Que ainda talvez você esteja dizendo que não tem até capacidade. Mas não. A sua idade não é um empecilho de você evangelizar. De você pregar o evangelho. Você pode ser um missionário dentro da sua casa. Você pode ser um missionário dentro da sua família. Você pode ser um missionário dentro do colégio. Dentro da sociedade onde você está. Deus quer lhe usar, meus queridos adolescentes. Como um missionário dessa nova geração. Assim como Deus utilizou aqueles missionários que vieram para o Brasil. E começaram a evangelização. Você também pode ser um instrumento de Deus. Para evangelizar a este mundo. Que está corrompido. Que está totalmente afastado do caminho do Senhor. Deus conta com você, querido adolescente. Deus conta com a sua vida. É com você que Deus conta. Para evangelizar. Glória a Jesus. O quarto e último tópico vai falar sobre fidelidade até a morte. Marca esse período da evangelização. Quando esses dois períodos da presença evangélica no Brasil. Foram marcados pelo martírio. Os cristãos evangélicos foram mortos. Imagine você, adolescente que está me escutando. Imagine você, onde esses missionários que vieram para o Brasil. Deixaram o seu país. Muitos deles deixaram a sua família. E vieram para o Brasil para pregar o evangelho. Agora eles estavam perdendo a sua vida. Muitos estavam sendo mortos. Porque simplesmente estava pregando o evangelho. Mas a semente foi jogada. E ela brotou. E ela deu frutos. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós temos uma organização. Hoje nós temos liberdade de pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho, adolescente. Você pode evangelizar. Você pode falar do amor de Jesus. Porque Cristo nos dá essa liberdade. Você é um canal de bênção. Deus conta com a sua vida. Deus conta com você. E o evangelho foi pregado no Brasil. E muitas denominações foram fundadas. Dentre elas tem a igreja anglicana. A igreja luterana. A igreja congregacional. A igreja batista. E a igreja presbiteriana e metodista. Agora a igreja estava começando a criar corpo, forma, como instituição. É bem claro. Vale a pena lembrar, meu adolescente. Que a vida desses missionários não foi fácil. Talvez muitos deles não imaginaram a grandeza. A magnitude que ia tomar essa proporção deles pregando o evangelho no Brasil. Mas uma coisa é certa. Que o evangelho foi pregado. A palavra foi semeada. E hoje nós estamos colhendo fruto. E hoje nós estamos aqui. E nós hoje somos o canal. Hoje nós somos os missionários da nova geração. Hoje nós somos a geração que Deus conta. Deus conta com você, adolescente. Deus conta comigo. É você que Deus vai usar como canal para evangelizar na sua vida, na sua família, na sua parentela, na sua casa, no colégio. Aonde você chegar. Você é um instrumento de Deus para levar as boas novas de salvação. Que Deus possa te abençoar, querido adolescente. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus.